Hã, 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 hã Vai caralho, ô mulher Mas o Flavio fala pra tu É melhor tomar cuidado Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo no piro Eu tô com fogo, eu tô com fogo, fogo, fogo no piro Embrazado pra caralho Vai caralho Fudeu, fudeu, fudeu Eu tô com fogo no piro Fudeu, fudeu, fudeu Eu tô com fogo no piro Fudê, fudê, fudê Sobe por cima de mim, cereca Vem por cima de mim, cereca Espera, perna, puxeta, puxeta, puxeta Pucimadurim, cereca Espera, perna, puxeta, puxeta, puxeta Pucimadurim, cereca Vem tchupiro na esporou Vem tchupiro na novinhe Pede o piro nas coroas, pede o piro na novinha Oi, come xerecão, come xerequi Oi, come xerecão, come xerequi Pede o piro nas coroas, pede o piro na novinha Back to vai, back to vai, back to vai, back to vai Vai caramba, ô mulher É melhor tomar cuidado, eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo no tiro Embraçado pra caralho pra fazer amor, fudeu, fudeu, fudeu Eu tô com fogo no tiro Vai caramba, ô mulher Vem por cima de mim tereca, sobe por cima de mim tereca Oi, come xerecão, come xerequi Oi, come xerecão, come xerequi Oi, come xerecão, come xerequi Vete o piro, nós coro Vete o piro na novinha Vete o piro, vete o piro, vete o piro, vete o piro É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só é real Vete o piro, 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 v